O senhor Marcelo Kober, eu queria já trazer essa atualização, principalmente voltada a companhias desse setor de frigoríficos. Afinal, nós tivemos a atualização, pelo menos preliminar, da tributação aqui no Brasil. A empresa que está atuando no mercado brasileiro tem que estar ciente de que as regras por aqui mudam com bastante frequência. Vem uma reforma, vem uma regulamentação, vem algum projeto de lei e o setor pode mudar por completo. Ao menos desta vez, nós tivemos vários e vários itens incluídos na cesta básica que vão receber a isenção tributária ao consumo. Exatamente. Inclusive, tem umas anedotas que aqui no Brasil nem o passado é certo. Tem aquela dos esportes, que o empresário acha que está jogando basquete, está dentro do garrafão pronto para fazer a cesta. Daqui a pouco o governo diz que, na verdade, o jogo é futebol e é pênalti contra ele. Então, a gente tem diversos efeitos aí e esse é um deles. A gente, enfim, pode-se discutir a validade, a não-validade, a necessidade, a não-necessidade. Era um efeito altamente inesperado. Não de ser algo que ninguém via como um cenário possível, mas absolutamente não decidido ao longo dos últimos dias, como você até bem trouxe aí ao longo do primeiro bloco. Ficou um vai, não vai, estava mais próximo de não ir e acabou na última hora entrando essa isenção para as carnes. Com certeza, do ponto de vista da demanda, é algo que faz diferença para os produtores e para quem trabalha na venda no mercado nacional. Deve, sim, como o André estava mostrando ali, talvez até fazer preço com essa turma na data de hoje. Hoje resta entender ainda os trâmites e daí parte de entender essas peculiaridades do Brasil também é entender que isso ainda não é certo. A gente teve uma aprovação, a gente ainda segue para o Senado, a gente ainda tem trâmites a serem cumpridos, mas, obviamente, o mercado vai na frente, vai precificando as possibilidades disso acontecer. Mas é exatamente como você falou, Gabriel. Acaba que as empresas no Brasil e, por consequência, os investidores têm que estar muito ligados nesse tipo de decisão, têm que estar muito ligados nesse tipo de acontecimento. É um pouco do nosso serviço aqui, um pouco da nossa missão, justamente porque, de uma hora para outra, você ganha ou perde competitividade, de uma hora para outra a gente tem isenção ou aumento de impostos para alguma categoria, para algum tipo de produto ou serviço. E isso afeta, sim, os negócios, o dia a dia das empresas. Eu imagino que lá dentro dos frigoríficos tem muita gente fazendo e refazendo contas nesse momento para o bem, contas que devem estar melhorando para cima, mas isso é obrigação também do investidor ficar atento para entender como esses movimentos afetam as empresas que eles investem, os setores onde eles estão investidos. Perfeito. Perfeito. Perfeito.